E aí e de tempos em tempo sempre surgem aqueles debates que movimentam várias comunidades aí e com certeza esse é um dos maiores debates de todos vamos lá falar sobre isso então E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok, Feliz Guerreiros, satisfação enorme ter todos vocês por aqui eu sou William Ruff e hoje é dia de falar aqui sobre uma questão que divide bastante as comunidades por aí que é afinal de contas existe uma forma certa de jogar Pode até parecer uma pergunta simples de responder mas eu garanto a vocês que não é sem falar que é uma pergunta que é bem ampla né porque ela pode ser aplicada a vários estilos diferentes de jogos e aí os debates também podem ser diferentes né dependendo da comunidade que tiver abordando o seu debate debate vai ser diferente vão ter argumentos diferentes e tal até porque cada estilo de jogo tem suas próprias particularidades aqui eu vou focar especificamente nos jogos de tiro tático que é o que a gente aborda aqui no canal beleza então a pergunta basicamente vai ser existe uma forma certa de jogar os jogos de tiro tático bem específico né no caso então vamos lá falar sobre isso mas antes você que é um guerreiro novato por aqui seja muito bem vindo já se inscreve aí no canal para poder não perder os próximos conteúdos ok e para você que já faz parte da tropa já deixa o like logo no início aí do vídeo para poder ajudar na relevância ajudar o YouTube a impulsionar esse vídeo aí e todas as pessoas debaterem mais sobre esse tema espinhoso né então senhores existe uma grande discussão nas comunidades sobre a forma certa de jogar certa entre aspas que a gente sabe que isso é muito subjetivo então como eu falei essa pergunta ela pode ser aplicada a qualquer estilo de jogo mas no caso dos jogos de tiro tático eu percebo que elas elas geram mais discussões principalmente porque os jogos nesse estilo eles dependem muito de coordenação de comunicação né uma equipe tática ela é como um relógio cada engrenagem é importante para o funcionamento independente de qual seja a engrenagem independente do tamanho da engrenagem ou da importância entre aspas né muita gente acha que função x ou função y no squad vale mais mas no final das contas todos se equivalem todos precisam operar de forma harmônica para que tudo dê certo ok se uma das peças não está se comportando da forma que deveria pode ter certeza que vai dar ruim em algum momento é engraçado e os jogos de tiro tático basicamente eles enfatizam a estratégia né a coordenação e equipe para poder alcançar ali os objetivos específicos então quando tem alguém no seu squad querendo brincar de Rambo digamos assim pode ter certeza que muito provavelmente esses objetivos não serão alcançados nem com muita sorte quer dizer às vezes com um pouco de sorte até dá para ir mas geralmente em jogos de tiro tático a sorte não anda muito ao nosso lado também e aí eu vejo esse pessoal que gosta de jogar estilo Rambo né como se fosse um exército de um homem só um cara que se acha totalmente autossuficiente não precisa da equipe tudo mais e aí o cara joga ruxando provavelmente vai cair em algum momento muito rapidamente né porque os jogos táticos eles têm um TTK baixo e esse cara ele vai cair vai prejudicar a equipe e provavelmente olha isso aqui eu já vi acontecer muitas vezes provavelmente ele ainda vai encher o saco do pessoal dizendo que só caiu porque o time não ajudou porque isso e aquilo já deve ter acontecido com vocês também né então nem precisa entrar em detalhes aqui com certeza já deve ter passado o filminho aí na cabeça de vocês geralmente o argumento desses caras ele se estende né eles dizem que jogam dessa forma porque isso é só um jogo e a que vocês levam isso tudo muito a sério eu quero só me divertir então eu jogo da forma que eu bem entender e tal esse tipo de coisa outros já dizem que porque pagou pelo jogo ele tem o direito de fazer o que ele bem entender né inclusive jogar dessa forma que é a que ele acha a melhor possível pelo menos para o divertimento dele né o que já é uma coisa totalmente egoísta já que ele não tá pensando no time né ele tá pensando só nele mas enfim é como eu disse é um tema bem complexo porque ambos os lados tem aí os seus argumentos aí cada um vai decidir quais são os argumentos que são válidos ou não eu também tenho os meus que são os argumentos que estou trazendo nesse vídeo aqui então o cara que quer jogar igual a um louco digamos assim correndo atrás de os rios que já é bem errado no jogo tático já que no jogo tático as que usa elas não são a prioridade o cara quer jogar um jogo que prioriza aqui os prioriza ali o número de mortes e tal para poder o cara colocar naquele pedestal não é o famoso cadê então esse cara tem que estar jogando aí os code os battlefield da vida não era para estar jogando um red or not ou tá jogando um operation um hard or stop por exemplo você tem que jogar outra coisa meu filho se você acha divertido jogar dessa forma e você quer aproveitar o jogo dessa forma é um direito seu mas você precisa escolher jogos adequados a essa proposta de gameplay que é a proposta que você gosta beleza tudo certo existem vários jogos de tiro que permitem que você jogue dessa forma tranquilamente tem nada de errado nisso você só precisa mudar aí o direcionamento jogos de tiro tático eles são para quem curte a simulação beleza o trabalho em equipe a abordagem estratégica se você não gosta de gameplay lenta de gameplay coordenada e principalmente de comunicação constante não gosta de seguir ordens e tal esse tipo de coisa beleza esse tipo de jogo não é para você ok simples assim e tá tudo bem né jogo nenhum é para todos os tipos de público cada jogo ele visa atender um nicho específico alguns jogos são mais abrangentes que outros evidentemente mas nenhum jogo vai agradar todo mundo isso é certo ok então vamos voltar aqui a pergunta tema desse vídeo existe uma forma certa de jogar então em jogos onde você não precisa de um certo nível de precisão e principalmente de coordenação beleza e eu acho que cada um pode jogar como quiser e tá tudo certo mas existem jogos que são mais cirúrgicos esses jogos eles exigem que os jogadores eles estejam alinhados para que eles consigam chegar ao objetivo é normal imagina fazer uma raid no The Division por exemplo ou fazer uma base da unidade em Ghost Recon Wildlands no extremo sem HUD em situações assim totalmente adversas imagina a dificuldade disso se não tiver coordenação não vai eu garanto a vocês nesses casos aí cada um tem que saber a sua função e tem que executar da melhor forma possível senão não vai fazer jogos de tiro tático eles recompensam a equipe exatamente por executar bem essas técnicas um bom CQB uma boa progressão tática uma formação coesa se você e sua equipe não estiverem alinhados para fazer isso pode ter certeza que vai ser uma experiência extremamente frustrante pode anotar aí então vamos bater o o que né a resposta para essa pergunta é sim ao menos para jogos táticos né em jogos táticos é importantíssimo que o squad esteja preparado para jogar da forma correta para que tudo ocorra bem na missão beleza então isso não esquece deixar o like aí embaixo e se você gosta do conteúdo que eu trago por aqui considere se tornar um membro do canal ok por apenas sete reais e 99 centavos você pode ajudar financeiramente com o trabalho que eu faço por aqui e ainda vai ter acesso a vários benefícios como destaque nos comentários por exemplo nos vídeos nas lives e tudo vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo de membros para que a gente possa conversar em tempo real ok enfim várias outras coisas clica aqui embaixo no botão seja membro faça parte da nossa tropa beleza forte abraço a todos foco na missão e até a próxima e aí